Sejam bem-vindos ao Chá e Pró, Sandra Gomi de quinta temporada. No programa de hoje conversaremos com o cantor, compositor Vitor Henrique, músico reconhecido no Brasil, principalmente na região de Goiás. Já no seu oitavo CD e segundo DVD e que atualmente vive aqui em Braga. Seja bem-vindo, Vitor. Olá, Alexandra. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a você e a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E é uma honra, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Você sabe que é uma alegria para mim conversar com você. Eu sou fã de carteirinha do Vitor, tá, gente? Aliás, aqui em Braga todo mundo já sabe disso. Opa, rapaz, em Braga, com esse tempo agora que a gente está passando do inverno, do friozinho, nada mais gostoso do que uma moda de viola ou uma música para a gente poder dançar um pouquinho, para esquentar um pouco. Exatamente. Vitor, antes da gente começar a falar da música em si, conta para a gente, há quanto tempo você está vivendo aqui em Braga e o que te trouxe para cá? O que te tirou lá daquele paraíso lá de Goiás? Olha, Alexandra, nós estamos cá há dois anos e oito meses, né? Vai para três anos e pronto, durante a pandemia, conversando com a minha esposa, como a gente tinha a vida muito agitada, muito badalada, às vezes viajando bastante, nós temos duas filhas e pronto, a gente queria viver mais com tranquilidade, ter ali um pouquinho mais de tempo para a família em si, porque no Brasil, as nossas profissões, às vezes, a correria do dia a dia, a gente não ficava muito junto em família. Então, foi um dos pontos primordiais para a gente vir para Portugal, para esse país que nos acolheu com o maior carinho, com o maior amor, e a gente tem o maior respeito e gratidão, até porque as nossas raízes são todas daqui, né? São todas daqui. Minha da esposa, a gente é Silva Souza Gonçalves, não tem como correr. Por todos os lados. É todo mundo daqui. É a família inteira, que delícia. É verdade. Ô, Vitor, mas me conta, as suas meninas estão com que idade? Olha, eu tenho uma de 11 anos, que vai fazer 12 agora, e tenho uma de 5 aninhos, que já está uma portuguesinha nata. Há 5 aninhos, não vai lembrar do Brasil mesmo. E chega em casa, às vezes, papai, a senhora é muito patareca, e o que é patareca, Alice? E ela me explica, ela já é uma portuguesinha, já não tem como. Que gracinha, gente. Eu fico pensando, porque o meu mais novo chegou aqui, acho que estava aproximadamente 9 anos, ele lembra muito pouco do Brasil, aliás, ele compreende, ele tem muito mais os três jeitos de português do que de brasileiro. Eu imagino chegando pequenininho assim. E a minha de 11 anos, por um acaso esses dias, eu estive com a professora dela de matemática, e conversando, ela falou, olha, vocês são os pais da Ana Laura, e eu sabia que os pais da Ana Laura eram brasileiros, mas a Ana Laura é portuguesa, né? Eu falei, não. Olha só. Mas ela fala o português de Portugal, perfeito. Então, assim, ela como já veio com, né, já tendo a bagagem lá do Brasil, né, já um pouquinho mais entendida, mas mesmo assim... Ela absorveu. Ela já absorveu a cultura. E a gente fica muito feliz, né? Porque são crianças, né, que estão crescendo, tendo a oportunidade de crescer num país que tem oportunidade de um estudo melhor, né? Ainda tem, a gente tem aquela tranquilidade de poder sair na rua tranquilo, com o vidro do carro aberto, com o nosso telemóvel, isso pra gente não tem preço. Isso é maravilhoso. Isso é uma paz. Eu falo, pra quem tem família, quem tem criança, isso pesa muito, né? Pesa muito, porque eu fui criado em Goiás, né, ali... E Goiás é mais tranquilo, né? É, e o interior de Goiás, eu me lembro que na década de 90, né, a gente ainda podia brincar na rua até 10 da noite, tranquilo, ia na casa da madrinha no outro bairro, não tinha problema nenhum. Bem-vindo interiorana. Exatamente. E eu sinto que hoje aqui, Portugal nos oferece essa tranquilidade, sabe? Essa paz. Então, pra gente, isso aí não tem preço. É muito bacana. Engraçado, você falou aí, eu lembrei disso. Uma das sensações que eu tive quando eu cheguei aqui é essa sensação de poder dar a oportunidade aos meus filhos de ter uma infância próxima da que eu tive. Exatamente. Porque atualmente a infância lá no Brasil é muito trancada, né? Exatamente. Hoje tá muito fechado, sabe? As crianças, a gente tem que... Elas não exploram o mundo. Não tem como explorar ou, às vezes, igual que a escola da minha mais velha, né, faz as excursões, vão passear, às vezes, no zoológico, nos parques. Eu tive essa infância ainda, tive essa oportunidade. E creio que se hoje estivesse lá, não falando mal, porque a gente ama o nosso país, nosso Brasil. Claro, com certeza. Nós vivíamos até no Tocantins antes de vir pra cá, então lá é muito calmo também. Mas a gente não tinha aquela segurança, aquela sensação de segurança. E aqui é diferente. A gente sai, pra falar a verdade, desses quase três anos que nós estamos cá, a gente nem lembra mais. A gente já sai tão tranquilo que quando voltar no Brasil pra passear, a gente vai ter que ter as precauções, aprender, porque a gente fica muito, muito tranquilo aqui. Com certeza. Ô, Vitor, e as meninas, nessa idade que elas chegaram, né, ou seja, uma idade escolar, como é que foi a adaptação delas? Foi tranquilo? Então, muito tranquilo. E a gente preocupava bastante com a mais velha, que já... A mais nova também estava na escolinha, na creche, mas a mais velha, por já ter, né, mais idade, já estava no quarto ano. Quando nós viemos, eu tinha essa preocupação. Mas, em uma semana, ela já estava já interagindo com as amiguinhas, receberam ela também com o maior amor, com o maior carinho, né, inclusive ela estuda aqui no Gualtar. E, pronto, ela é muito feliz na escola. Quando chega os finais de semana, ela fica contando o tempo, olha, ainda bem que tem aula na segunda. Então, a gente vê que a criança é bem acolhida, bem recebida, quando a criança tem a vontade de estar na escola. Com certeza. E elas têm o prazer às duas. Eu sempre faço essa pergunta aqui no programa, gente, porque pra quem nos acompanha ainda lá no Brasil, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação dos pais é essa integração, principalmente nas escolas, né? Então, isso, quem tem criança, eu sempre pergunto, porque é uma forma da gente mostrar que não é tão assustadora assim. Não, não, de forma nenhuma aí. E, assim, no Brasil, a gente pagava o escola particular pras duas, né? E a nossa mais velha, assim, a escola particular era maravilhosa também. Só que a gente vê o que a pública, que ela estuda aqui, o que oferece pra ela de educação, a pública do Brasil, assim, tá muito atrasada, sabe? Muito mesmo. Ela tem aula de inglês, já falando fluentemente, hoje ela tá no sexto ano. Ela tem aula de robótica, né? Tem um tempo vago que ela faz aula de mandarim na biblioteca. O ano que vem já ela vai poder escolher o francês ou o espanhol. Então, a gente vê as diferenças, sabe? Ela também estuda música na escola. Ela já lê partitura desde pequenininha, desde seis anos. Ela aprendeu... Sim, do Vitor, né, gente? Ela aprendeu na escola. E o pior é que ela ensina o papai, viu? É mesmo? O papai não lê partitura. O papai vai aprendendo. A mamãe, a mamãe sim, a mamãe é organista. A mamãe é da música também. É, mas ela aprende na escola. Isso aí me encantou, sabe? Olha, que fantástico. Porque tantos talentos que tem e a escola ajuda a desenvolver isso. Claro, claro. Ô, Vitor, agora pra quem está nos acompanhar aqui, que te conheceu um pouquinho mais, conta pra gente o que você fazia exatamente lá no Brasil. Olha, então, eu vivi inteiramente 27 anos de música. Eu comecei muito novo, comecei com oito anos de idade a cantar, na minha cidade, no interiorzinho. Fui pra Goiânia, né, onde, cantando ali nos restaurantes, nos bares, fazendo as participações, tive a oportunidade de fazer parte de uma banda de baile lá, de renome até nacional. E pronto, ali iniciou minha carreira e de lá pra cá, é 27 anos literalmente vivendo de música. Fazia casamentos, formaturas, shows de prefeituras. Mas você não só canta, você compõe também. Exatamente, tem esse lado também de compositor. Exatamente, e um histórico muito interessante, né? Verdade. Vocês aí, com certeza, já cantaram alguma música do Vitor e não sabem que cantava a música do Vitor, né? É verdade, tem esse lado de composição também, né, onde eu tive um parceiro de duplo, o Vanille, né, eu aprendi a compor com ele, né, e a gente sempre fez músicas pra gente e também pra outros artistas, né? E teve várias músicas que nós gravamos, né, tivemos o reconhecimento ali regional, né, mas Deus preparou e outros artistas também ouviram e resolveram regravar, nos dar esse presente e o Brasil inteiro canta. Exatamente, isso é sensacional, né? É verdade, o poder da música, da arte é muito grande, né? É um meio de comunicação sensacional, né? Exatamente. De marcar memórias, né? É verdade. E fura barreiras, né, porque a música, o som, eu falo que a arte, a gente, que a artista, a gente tem esse privilégio, porque o artista vai e a arte fica, né? E então, assim, a gente tem, eu sou muito grato a Deus por esse dom, né, que Deus me deu. E poder alegrar. O que mais me encanta é de alegrar o próximo, sabe? Isso aí, pro artista, eu acho que não tem preço quando você tá no palco ali, que você vê que você tá conseguindo... Que a plateia tá vivendo aquela... Exatamente, que você tá tendo aquela resposta, sabe? Essa troca de energia é muito legal. Exatamente. É muito legal, a gente vai pra casa renovada, pode ter cheque do outro dia pra entrar, cartão vencendo, mas a gente esquece de tudo. Ali esquece, né? Esquece de tudo, a música é mágica. Isso é muito perceptível, gente. Quando a gente conheceu o Vitor, o Vitor chegou aqui em Braga, nos procurou, né, me procurou lá na Associação Uai. Foi o primeiro lugar que eu fui. Exatamente. A gente procurou lá na Associação Uai e falou que era músico. A gente tava, era véspera do Festival de Inverno, como agora o Festival de Inverno vem pra ele. Exatamente, tá chegando já, dia 2, hein? E aí, como eu sempre faço, quem nos procura lá na Associação Uai, eu tento dar alguma oportunidade das pessoas se apresentarem e mostrarem o seu trabalho, seja em qualquer área. Nesse caso do Vitor, era no Festival de Inverno, nós colocamos o Vitor pra cantar e tocar lá no Festival de Inverno. Não conhecia, tá, gente? Foi um risco. Foi um risco que ela correu. Mas eu sempre arrisco, eu sempre dou a oportunidade. É verdade, é a oportunidade. E isso é muito importante. É muito importante porque, independentemente da área que a pessoa trabalha, a pessoa precisa se mostrar. Precisa abrir as portas. Precisa abrir as portas. Esse primeiro passo aí foi primordial e muito importante pra mim porque a gente chega, a gente já fica meio deslocado porque a cultura é diferente, né? Os costumes são diferentes. Não conhece nada, né? Não sabe nem o comportamento dentro da sua área, né? Exatamente. E a partir desse pontapé, dessa oportunidade que a Uai me deu, dali eu comecei já a fazer eventos particulares, também os restaurantes da cidade, né? Teve o material de foto que a gente fez bastante. A Uai também ajudou a divulgar. E estou cá, feliz, tocando todos os finais de semana. A gente vai falar, a gente vai falar sobre isso. E pronto, é isso. Mas olha só, gente, o que eu queria linkar aqui é justamente essa questão que o Vitor colocou da relação dele com o público, né? De perceber. E nesse dia, no Festival de Inverno, na primeira apresentação dele, foi mais ou menos isso. Na hora que ele começou a cantar, imagina assim o público, todo mundo um olhando pro outro e fala, opa, não é qualquer um que tá cantando ali. Foi perceptível. E a partir dali, eu coloquei o Vitor no Ahauai. Em todos os eventos. No Dia do Brasil e todos os anos. Não tem como deixar o Vitor de fora, porque o público pede. Isso é sensacional, né, Vitor? Exatamente. E é isso que motiva a gente, né? Que motiva a gente a querer, a buscar. Eu, quando eu vim pra Portugal, na verdade, eu vim com a intenção de... Falei, acho que eu vou parar um pouquinho, sabe? Com a música. Mas não dá, sabe? Aquela formiguinha tá... É, não, não tem como. Sabe, se eu não pego violão uma vez na semana que seja, eu já fico assim meio... Tá faltando alguma coisa. E a Ahauai... Ainda bem pra nós. Pois é, e a Ahauai vem a calhar, porque abriu mesmo as portas pra mim. Fico muito feliz. E eu tenho uma gratidão, assim, eterna mesmo por vocês. Fico muito feliz. Ô, Vitor, agora, olha só. Você é de Goiás, então, seu estilo... Aliás, olhar pro Vitor, conversar com o Vitor, a gente vê. É mais sertanejo. Ah, é, sertanejo. Eu fui criado ouvindo moda sertaneja. Ai, que delícia. Com meu pai, com meu avô, os vizinhos também, né? No interior de Goiás, o sertanejo raiz é muito forte até hoje. E pronto, fui pra uma banda de baile, depois aprendi a cantar também todos os estilos, mas o sertanejo... A sua raiz é sertanejo. Aquela sementinha plantada lá atrás, não tem como. Vou te desafiar aqui agora, pode? Opa, pô, tô pronto. Olha só, nós temos muitos portugueses, nos acompanham, porque o nosso programa é exibido aqui na DMTV. Que tal uma palhinha de sertanejo aí pra mostrar? É agora, só se for agora. Ó, a minha viola já está afiada aqui. Já tá pronto. É, aqui a gente deixa pronto. Ó, vou cantar um sertanejo, é clichê, né? Mas pra todos conhecerem, a gente chama que é um batidão sertanejo. Nessa música é de Tião Carreiro e Pardinho. É uma música que todas as festas que a gente toca, ela não pode faltar. Eles pedem. É, eles pedem. É mais ou menos assim. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu vou? Se eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira chega pra cá, que nós namora. E é mais ou menos assim. Que delícia! Bem modão mesmo, gente. É bem modão. Esse daqui é pro sair dançando. Inclusive, eu toco esses modão nas festas onde eu me apresento. E, nossa, a gente tem um respaldo muito grande. Os portugueses adoram também dançar. São felizes também, igual a gente. Então, todo mundo cai na dança ali e não tem hora ruim. Que delícia! Tem também aqui, ó. Essa eu sei que Portugal inteiro canta também. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Corte o sorriso na cara e mande embora a solidão. Que delícia! Aí, ó. Que delícia! E a gente mistura tudo, Alexandre. Mistura tudo. Tem também aqui, ó. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Não há hora que eu quero porque a cabritinha. Que delícia! E a gente tá misturando tudo. E é tudo modão, tá vendo? É tudo jertanejo. Gente, eu aqui com o microfone me segurando pra cantar. Tem que cantar, rapaz. Aí eu atrapalho. Aproveita e faz a segunda voz aí pra mim. Aí eu te atrapalho, meu amigo. E de fotos. É, mas é maravilhoso, sabe? A energia que a gente recebe ali. A gente, às vezes, é contratado pra cantar ali duas horas. Quando eu vejo, já passou três. Não, eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi ninguém como você. Falando sério. Porque a gente faz muito evento. O Vitor não para. Não para. Ele começa e não para. Se o povo estiver correspondendo, a gente amanhece um dia. Aí que a gente vê que é o amor pelo que faz. É verdade. É o amor pelo que faz. Tem o ditado, né? Que quem trabalha com o que gosta, na verdade, não trabalha. Se diverte, né? E é pura verdade. Porque quando a gente está no palco, realmente, se o pessoal estiver ali gostando, interagindo, a gente não vê o tempo passar. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Fala um pouquinho pra gente aqui das suas canções, das suas composições. Sim. Olha, eu tive a oportunidade, em 2008, de gravar um DVD. E pronto, nesse DVD tinha algumas composições minhas. Dentre elas, tem uma música que se chama São Amores. Essa é muito famosa. Que é uma música que a Simone Simaria regravou. Na época, elas estavam no Forró do Moído. E foi a música que projetou a banda mesmo pro Brasil inteiro. Depois veio Simone Simaria em carreira solo. E continuou aquele sucesso. E eu sou muito grato. Na época, um produtor delas ouviu esse DVD, viu esse DVD, levou até o conhecimento delas. E pronto. E gravamos essa música através do nosso amigo Nirvaldo Paz, que até hoje trabalha com elas. E é um sucesso que o Brasil inteiro canta. Até hoje, né? E não para. Não para. Todo evento que tem, toda festa que tem, essa música. Essa música delas, na voz delas, é igual o É o Amor na voz do Zezé. É onde vai, tem que cantar. Isso para o compositor deve ser uma coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Porque você vê a sua obra ali na voz de outra artista, que é respaldada pelo Brasil inteiro. Isso aí não tem preço, sabe? É muito bom. É muito legal. Me lembro quando eu ouvi pela primeira vez, porque essa música eu compus em sertanejo, né? Que é um sertanejo mais romântico. E elas gravaram em forró. Então eu lembro quando eu ouvi a primeira vez a música tocando num carro de som, assim, na porta de um bar. Aí eu me arrepiava, sabe? Eu falei, olha que legal. O poder da música é muito grande. É muito forte. É muito forte. E quando às vezes a gente está escrevendo, a gente nem também se dá conta de onde pode chegar ali aquela canção. E que mexe, que fala a história de amor e da vida de muitas pessoas. E eternizam, né? Momentos. Sem dúvida nenhuma. E eternizam. Vem inspiração ali, às vezes, de alguma coisa que algum amigo nos contou, ou que a gente também passou, ou que a gente imagina. Fala que é igual escrever uma novela, né? Às vezes você entra aqui naquele mundo de fantasias e vai buscando e sai as modas. Que delícia, que delícia. Ô, Vitor, agora me fala uma coisa. E aqui em Portugal? Como é que é a vida para o músico aqui em Portugal? Olha, Alexandre, tem muitas oportunidades. Inclusive, pronto, tem muitos restaurantes brasileiros, né? Que a gente sempre também está tocando, muitas festas particulares. E o povo português gosta muito de música brasileira. Consome muito, né? Consome muito. Inclusive, esse final de semana, vou estar na sexta-feira em Vila Pouca de Aguiar. Já é perto de Chaves, quase divisa com a Espanha. Você já está rodando em Portugal. Já estou rodando. Então, devagarzinho, a gente vai conseguindo... Encontrando o seu espaço. Um espaço, vai agradando e também vai adquirindo uma experiência na questão de repertórios para a gente também agradar todo mundo. Então, no meu repertório, hoje eu vou fazer minhas apresentações. Eu não canto só música brasileira, né? Eu canto as músicas portuguesas também, que o pessoal pede. E que tem músicas maravilhosas, sabe? Tem uns artistas maravilhosos aqui. Que a gente só descobre quando chega aqui, né? Exatamente. Que canta muito, sabe? E pronto. E eu misturo tudo. Canta espanhol também, sabe? O portonhol. E a gente vai se virando. O negócio tem que agradar a quem está nos ouvindo, sabe? Então, a gente tenta fazer o melhor. Ter essa flexibilidade também, né? Exatamente. Dentro do seu estilo, dentro da sua competência, né? Exatamente. Adequar ao público local. Adequar ao público. E tem que ser, sabe? Eu acho que o artista... Até tem um amigo meu, empresário, que ele fala Vitor, eu trago outros artistas aqui, mas, assim, às vezes não agrada. Como é que faz? Eu falei, olha, conversa. Porque, às vezes, a pessoa também precisa de... Ali de... Como se diz, ser pouco doutrinado. O artista, ele tem que entender que ele não tá cantando pra ele. Eu, se eu fosse cantar pra mim, eu cantava só modão, sertanejo o dia inteiro. Mas no show eu canto pagode, eu canto samba, eu canto piseiro, né? O forró, uma salsa, um bolero. A gente tem que cantar de tudo, porque um rock... Porque a gente tem que agradar quem tá ouvindo, né? Nós não estamos ali pra cantar só o que a gente gosta, né? A gente tem que agradar a todos. Então, esse é o meu pensamento. Você, artista, tira o repertório de todos os estilos. Porque tem alguém ali que vai sair do seu show, por mais que você cantou uma música só que ele gosta, mas ele vai sair falando bem em você. Rapaz, o cara era cantor, sertanejo, mas ele cantou o meu rock. Gente, o Vitor já fez um tributo a Roberto Carlos aqui. Lembra disso? Foi, foi... Lembrei, você falou nem agora, eu lembrei. Pensa, um sertanejo cantando Roberto Carlos. Mano, eu tanto te ligasse, eu recebi. Rapaz, você vai cantar Roberto Carlos, mas tu não é sertanejo. Falei, rapaz, não canta tudo. Quem é que não tem... E foi sucesso, tá? Foi sucesso. Foi maravilhoso. Foi muito bom. O rei Roberto Carlos, né? Pronto. Um dos maiores compostores. E aí, assim, os portugueses consomem muito. Roberto Carlos também. Consomem. Então, foi uma forma da gente trabalhar com os dois públicos também. Isso é... E o Roberto é maravilhoso, né? É. Um dos maiores compositores que a gente tem da história. É eterno. Ele, Erasmo Carlos, né? Que era o parceiro dele. Exatamente. Ali é sem acrescentar nada. Exato. Ô, Vitor, mas me fala, dá pra viver só de música aqui? Olha, dá sim. Dá sim. Depois que você fizer a sua trajetória, né? Faz ali a trajetória, um nomezinho. Procura o AI pra ter as oportunidades. Dá pra viver sim. Sabe? A pessoa dedicando. Eu acho que tudo que você dedica, né? Você consegue. E assim, é aos poucos. É igual... Eu não falo começar do zero. Mas você tá recomeçando. Porque eu começar do zero eu acho muito pesado. Porque a pessoa já vem com a bagagem, já tem experiência ali tocando. Então você não tá começando do zero. Mas se você dedicar e ir atrás, as oportunidades vêm. As oportunidades vêm. Sabe? Eu não vivo inteiramente da música hoje. Eu tenho outro trabalho. Mas é mais pela segurança, né? Porque eu tenho família. Pela estabilidade. Exatamente. Porque a música acaba sendo instável, né? Exato. Porque tem os finais de semana que você tem dois shows. Tem final de semana que você tem um. As vezes calha de não ter nenhum. Então assim, você tem que ter também uma base. Mas dá pra viver. As próprias estações interferem pro músico? Interferem. Interferem um pouquinho. Apesar que Portugal, como tem os restaurantes já preparados pra isso, né? Com ar confissãoado. Você tem tocado em qualquer época. Então tem tocado em qualquer época. Passando frio, chuva, calor. Dança forró e dança o vira-vira do mesmo jeito. E qual o estilo que eles mais pedem? Por exemplo, você tem tocado em casa de brasileira e casa de português. Sim, exatamente. Como é que você tá lidando com esses estilos? Como é que tá acontecendo? Olha, eles pedem, por incrível que pareça, eles consomem tanto a música brasileira que eles pedem de tudo. Na verdade, eu recebo mais pedido de música de português do que dos próprios brasileiros que às vezes estão nos locais, tu acredita? É mesmo. Então eles pedem o sertanejo. A internet abriu muitas portas. Mas é os portugueses que pedem o sertanejo? Pede, e canta. Eu falo, ó, vamos cantar comigo, eles vêm e canta também. Apesar do que faz sentido, porque eu tenho ido em shows de sertanejos que vêm aqui em Portugal. Sim, é lotado. É tudo esgotado. O público é 80% português. Exatamente. Esses dias eu vi uma entrevista do Henrique Juliano. Sim, só português. Eles estavam pasmos. Eles falaram, cara, eu achei que ia estar cheio de brasileiros. Cheguei lá, não tinha quase ninguém. Não, foi só, eu fui no show deles. Na hora que eu perguntei, tem brasileiro aí? Teve um recentemente que teve aqui, já até esqueci qual que é. Eu vou, são tantos shows que eu vou em tudo, gente. É que na hora que perguntou, tem brasileiro? Era basicamente a minha turma. Era meia dúzia. O resto era todo português. Eu fiquei impressionada. A internet abriu muito essas portas. Exato. Deu essa possibilidade. Deu essa possibilidade. Consome muito a nossa música. E até penso que os artistas portugueses tinham que dar uma enraizada também em questão de rádio, internet, mas no Brasil. Porque tem músicas maravilhosas aqui e que às vezes lá não são tão consumidas. Exatamente. Porque eu tenho certeza que se começar a tocar, lá é sucesso também. Então fica a dica aí para os artistas portugueses entrarem também no mercado brasileiro porque está sendo muito bem aceito pela comunidade brasileira. Com certeza. Tem muitos artistas maravilhosos aqui. Começar a mandar música para as rádios do Brasil, né? Para as rádios, para a internet. Procura o Uai também, que é o Uai que tu consegue. Vende lá para cá e daqui para lá também. O negócio é estar junto. Exatamente. É isso. Ô Vitor, olha, você sabe que eu ficaria aqui com você, né? Ah, se deixar aqui... O tempo, muito mais tempo, ainda mais pedindo mais e mais músicas, né? Mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Quer deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando hoje? Eu que agradeço, Alexandre, esse espaço, essa oportunidade, né? E mandar um abraço para todos os amigos portugueses, todos os brasileiros, né? Os portugueses que receberam a gente com o maior carinho, com o maior amor, né? A gente tem o maior respeito. A gente vem para aprender também a cultura deles, que para a gente é novo, né? É, mas não é assim essas diferenças nossas. É a gente aprender a respeitar o espaço de cada um, né? Aprender com eles também, para depois também eles aprenderem alguma coisa com a gente, que a gente vem trazendo de bagagem. E é só gratidão. A gente está muito feliz aqui, né? Não pretendo ir embora mais. Vou para passear. É, vou para passear. E agradecer e logo que puderem, apareçam no meu show. Lembrando que dia 2 de março eu estarei no Festival de Inverno. Exato, é muito bem lembrado. Exatamente. Estamos às vésperas do Festival de Inverno, dia 2 de março. Até em Vitor. Exatamente, lá em São Vicente, no Salão de São Vicente. No espaço multiuso da Juntos Freguesia de São Vicente. Lá é muito gostoso, espaço amplo. Então traga a sua família, venha curtir com a gente e venha cantar comigo também. E detalhe, tá? O Vitor vai fazer um baile. Exatamente. Vamos pôr todo mundo para dançar. Vamos tocar desde os anos 60 até os dias atuais. Ai, pensa bem. Maravilhoso. Tem até biquíni de bolinha lá. Que delícia, adoro. E depois, né? Uma Hawaii. Não pode ter a Hawaii sem o Vitor e nem dia do Brasil sem o Vitor, não é isso? Eu fui adotado pela Hawaii já, gente. Foi. Com certeza. Vitor, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Você foi um presente para a gente aqui em Braga, com certeza. Amém. Igualmente, igualmente. Um abraço a todos. E estamos sempre juntos aqui. Obrigada. Bom, ficamos por aqui. Nosso programa Chai Prosa com Alexandre Gomídia é exibido quinzenalmente aos sábados, às 17h de Portugal aqui na DMTV e às 17h do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado.